Eu vi o filme que você recomendou. Gostei. É, eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Afinal, somos feitos de carne e osso, né? E a partir do momento que você é capaz de se perdoar e viver uma vida sem culpa, todos vão voltar a sorrir pra você e tudo vai voltar a ser como era antes. Certeza? Eu gosto de conversar com você. Não, eu não quero perder o contato. Mas eu acho que... Eu acho que tá na hora de você sair do seu quarto, encontrar sua mãe e dar um abraço nela. Vai te fazer bem. Igual o principal do filme. O que que ele faz? Ele aceita quem ele é e vive o resto da sua vida sem culpa. Bom, você sabe que você pode contar comigo pro que precisar. O meu ramal 211. Tá bom. Tchau. Telefone da Abisade, Luiz, em que posso ajudar? Entendo. É, não. Se você quiser, você pode ir compartilhar comigo. Como você chama? Márcio. Tudo bem, Márcio. Você tem alguma ajuda em casa? Sua irmã tá aí? Posso falar. Mas há quanto tempo você vem pensando nisso? Mas o fato dela ter te largado não significa que você possa... E a sua mulher? Ela já tá cuidando do senhor? Ah, ótimo. E o senhor tem da missa? Quantos anos você tem? Bom, eu posso te dar alguns motivos pra você não fazer isso. Então, você pode notar. Bom, eu acho que a vida é cheia de coisas boas. A senhora tá pensando nisso nesse momento. A senhora tem ido caminhar, por exemplo? Eu caminho todos os dias e a senhora não tem ideia o quanto isso me faz bem. E aí Oi? Como é aí? Tá tudo bem? Tá. Você ficou presa para fora de casa? Fiquei. Mas relaxa, a memória está chegando. Desculpa. Você quer esperar aqui em casa? Tudo bem. Tchau. 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 Você pinta? Oi? Eu perguntei se você pinta. Eu perguntei se você pinta. Não estava. O que parou? Eu perguntei se você pinta. Eu perguntei se você pinta. Eu perguntei se você pinta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada por ter vindo comigo. Já fazia tempo que eu não vim andar na praia. Desculpa te perguntar isso, mas eu fiquei curiosa ontem. Você trabalha com o que? Sou psicólogo. Que coincidência. Minha mãe era psicóloga. Você me sabia se tinha alguma coisa errada acontecendo comigo e com minha irmã. Você ainda fala com ela? Minha mãe? Essa aí desistiu de mim. Eu não tenho mais contato com ninguém na minha família depois que eu fazia. Por que você não procura ela? Ela já deve ter esquecido de mim. Descasa de novo, tem outra família. Às vezes é melhor deixar o estrago rumo, tá? E seguir a vida, né? E você? Tem filhos? Mulher? Não sou casada. Só te assuntem. Quer cair? Na água? É. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Telefone da Amizade de Luiz e que possa ajudar? Olha, não, mas isso não é motivo pra você querer tirar a sua própria vida, né? Então, por isso que eu tô aqui pra te ajudar. Tchau. 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 Ó não esqueça de me ligar amanhã no mesmo horário, tá bom, e também não esqueça de tomar o remédio. Vamos lá. 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 Vamos lá.